E a cena, que foi a situação? Isso. A água estava chegando aí. Não, isso é possível. A água estava chegando aí. Aí eu falei, vamos olhar assim. Vamos levantar os sofás e os colchões? Porque a água não vai subir, mas para facilitar. Aí nós pegamos uma cadeira, nós vamos botar embaixo do sofá aqui. Embaixo do sofá aqui vai ser, vamos na cozinha? Aí ela falou, vamos. Quando eu chego na cozinha, eu chego na cozinha aqui, a água, sem mentira, disse que nós temos dez minutos, a água tem de lado, a geladeira, a frisa, essa porta, essa porta aqui estufada, já não quebrou, a porta estufou assim, já estava nessa altura. Aí nessa altura, nós até a pouco não vamos entrar fora aqui, se é ficar tudo errado até aqui. Aí, eu falei assim, vamos no quarto. Aí, nós estávamos tranquilos. Com a água aqui assim, chegamos aqui no quarto, nós vinhemos aqui. No quarto aqui, aí nós viemos aqui para ver, e já estava aqui assim, a água. Aí, o que deu para o rapaz assim, socorro! Socorro nós, o carro está subindo. Ele falou assim, sobe-se na cadeira, o vizinho lá, vem para cá agora. Aí, tinha um goleirobo aqui, o goleirobo aqui, caiu, fechou a porta. E cá, velho? Fechou a porta. Fechou a porta. Certinho, o goleirobo ali, lá, a porta, a porta costava dele aqui assim, né? Fechou a porta. Aí, o vizinho, ô, carnalho, se chama a regata, que gostou morto. Já está subindo, e falou, não está subindo, não, ela parou. Bota uma cadeira. Cadeira, essa daqui, Aí, não, botei para a cadeira. Subiu um doce da cadeira, não foi? Vem cá, põe aqui. Aí, tem que saber, assim, caralho, a água está subindo, e foi, sobe-se na janela. Aí, foi, 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 desse jeito. Desse jeito, cinco homens, nós dois. Quando a água chegou aqui, que está posta a gadinha aqui, não deu mais suprasso para nós. Ele deu mais água, eu sou má chica. Que está posta a gadinha aqui? A água, deu suspiração, e deu aquele supridão. Aí, o pessoal, às vezes, nós falamos assim, aí, nós não respondemos, nós não escutávamos mais nada. Aí, o rapaz estava assim, correu. Aí, ela falou assim, que o senhor guarda aqui, da garota dela aqui, ela falou assim, eu vou sortar, velho. Só não ganho do outro. Aí, se sortar, se sortar, eu toque junto. Aí, a segunda, fez, fica de ponta de pé, galera. Ela falou, já estou de ponta de pé. Foi, a nossa chance, fica de roxo, de roxo para cima. Ela falou, já estou, de roxo para cima, já estou. Aí, eu falei, não, pelo amor de Deus, que água, vamos pedir a Deus, que a água vai segurar. A água deu, que ela segurada. Aí, deu um tiro, mas não sabe o que é? Essa é a ponte que brilou. A água baixou tanto assim. Mas nós fínhamos das dez horas, às três horas da manhã, engatado aqui, nessa posição de ó. Só pedindo a Deus e, e fazer o que mais? Aí, aí veio, o regaço de piúma. Mas ele não conseguia entrar, porque a água era muito forte. Aí, quando a água baixou aqui assim, aí eu botei a cabeça assim, fica assim, ó, eu fiz assim, ó, nós estamos vivos, aí, isso aí, eu bote carnaval. Aí, o bote veio, botou, os negócios aqui dentro, botou, estava a vida, aí nós saímos. Mas quando nós saímos, eram três horas da manhã. Fiquemos dessas horas, tudo aí, ó. e eu sofro, eu, eu, eu tenho câncer na medula. O que é isso? Eu estou me tratando. Eu estou me tratando. Eu não sei como eu tenho. Eu não sei, nós estamos com 73 anos, nós somos crianças, mas não. O senhor acha que isso foi resultado? Milagre, isso foi milagre. Foi porque a ponte arrancou, aí a água baixou. Se a ponte não arrancou, vai estar agora. subir até o teto, né? Subir até o teto. Não, mas dá um dia para nós. Não tinha mais, não tinha mais. Não, mas a ponte não arrancou. Você é, não tinha mais, nem dois dedos. Nem dois dedos mais. O ar, o quarto acabava também. Acabou, acabou o ar. O ar aqui, né? Só tinha esse suprimento de ar aqui. Não tinha, o ar já estava acabando. Se não abaixa a água, acabava até o ar.